Olá, para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui da série Atenção à Inovação. Eu sou Tomás Castilho, hoje começamos o episódio 5, aqui com a minha querida amiga e professora Ana Burchá. Tudo bom, professora? Tudo ótimo, Tomás. Muito bom. Mais atenção ainda, Atenção à Inovação. Exato, hoje a gente trouxe aqui como convidado o Fabrício Habib, que é diretor comercial para a Torre de Marketing da Stefanini. Tudo bom contigo, Fabrício? Obrigado por estar aqui com a gente, viu? É um prazer, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Sensacional. O tema de hoje, o tema desse episódio, episódio 5, é o Atenção Agora. A gente fala muito da ideia de que a atenção é um recurso escasso, a professora deve falar isso aqui nesse episódio em algum momento. Então, a gente tem a nossa atenção concentrada a certos elementos que aparecem na nossa vida. Então, você que está vendo esse vídeo já deve ter visto, ouvido falar do NFT, do blockchain, do metaverso agora, mas a nossa atenção está concentrada para isso, mas o que será que a gente está deixando de ver, está deixando de pensar e refletir acerca dessas novas tecnologias que surgem na nossa vida. Queria já deixar isso como elemento inicial aí da nossa conversa, mas vou deixar para a professora seguir aqui. Então, deixo em suas mãos, minha cara, professora. Esse tema é a razão de ser dessa série, na minha visão, porque nós vivemos realmente num contexto de muita efervescência tecnológica, com a proliferação de muitas novas tecnologias digitais. E aí, onde está a nossa atenção? Onde vamos dedicar tempo, esforço e recursos, de fato, para o desenvolvimento de algumas dessas apostas tecnológicas. E para falar sobre isso, é um prazer muito grande ter o Fabrício aqui, que é especialista nessa área, ele vive aí na crista da onda tecnológica já há bastante tempo, em setores muito intensivos em tecnologias. Eu gostaria de começar, Fabrício, te perguntando, na sua visão, quais são as tecnologias que todo gestor ou toda organização deveria focar sua atenção na atualidade? Bom, Ana, eu acho que das tecnologias que já foram mencionadas aqui, o NFT, o blockchain, o metaverso, eu acho que eu colocaria o 5G nesse pacote. Eu acho que todo gestor, ele deve, neste momento, olhar essas quatro principais tecnologias, porque acredito que vão ser elas que, a curto e médio prazo, vão mais impactar o modelo de negócios e o resultado dos negócios das organizações. Então, eu acho que se o gestor olhar essas quatro com um olhar de business, ele está olhando na direção certa nos dias de hoje. Eu queria explorar mais essa questão do 5G, talvez, assim, popularmente, né, para pessoas leigas como eu, o 5G parece que, assim, a minha internet vai ficar mais rápida, mas eu suspeito que é mais do que isso, né, o 5G, ele abre, de fato, uma nova oportunidade para diversos setores, inclusive em termos de modelos de negócio. Nos conte mais um pouquinho, assim, o que que é esse tal 5G e por que que ele promete uma transformação tão grande? Legal, Ana, essa é uma grande pergunta. E esse seu comentário, ele é um comentário muito natural da gente ouvir, né, porque o 5G, ele não é simplesmente uma evolução do 4G. Aliás, eu ouso até dizer que o 5G, ele é uma disrupção em relação ao que vinha sendo feito desde o 1G, desde a digitalização da telefonia móvel, para até o 4G agora, né. Mais do que a internet, mais do que simplesmente uma conexão mais rápida, ele permite uma grande quantidade de conexões por quilômetro quadrado, né. Isso significa que não existe hoje a internet das coisas ou esse mundo completamente conectado com a atual capacidade de rede que a gente tem. Se a gente olhar para o futuro, né, e olharmos os carros conectados e autônomos, os vetols agora, né, a gente está falando de uma outra onda da evolução da aviação, com os carros voadores, se a gente olhar a logística, a logística autônoma, caminhões, enfim, transporte de carros, tudo isso muito automatizado, você só consegue implementar isso na realidade se você tiver uma rede pública capaz não só de trafegar dados com uma banda maior, né, mas você precisa permitir que milhares e milhares de dispositivos estejam conectados ao mesmo tempo em uma grande, numa pequena, numa pequena, numa pequena área, ou seja, uma grande quantidade de conexões simultâneas numa pequena área com baixa latência. Então, o 5G, ele tem todos aqueles recursos tecnológicos que permitem que a gente viva, de fato, esse mundo que a gente imagina no futuro. A gente não consegue um carro autônomo, a gente não consegue um drone voando pelos céus com as latências de rede que a gente tem hoje. Então, para quem não entende exatamente o que é latência, é o tempo de resposta da rede, né. Um carro não pode, um carro autônomo não pode esperar 10 milissegundos para entender se ele vai frear ou se ele não vai frear. Ele atropela uma pessoa, ele colide com outro veículo. Então, para que todo esse mundo seja capaz, as redes precisam ser redes de alta capacidade, com uma latência, com o tempo de resposta muito baixo. Na hora que isso for possível, na hora que o 5G estiver de fato disponível, muda o modelo de negócio das empresas de logística, da aviação, a internet das coisas passa a acontecer de verdade. Os varejos conseguem ter 100% das suas mercadorias a vendas conectadas e monitoradas. Isso muda a gestão de estoque, muda como o marketing enxerga a promoção por faixa de horário, por público. Ele muda o mundo em que a gente vive hoje. Então, esse passo que está sendo dado do 4G para o 5G, ele terá um impacto profundo no modelo de negócio das empresas. Então, a atenção das organizações precisa estar virada para essa disrupção tecnológica e não apenas olhar a evolução do 4 para o 5G como uma internet mais rápida. E nós estamos falando, qual o horizonte de tempo? Qual que é a previsão que esse futuro vai se concretizasse no mundo e depois no Brasil? Olha, essa é uma pergunta de muitos milhões de dólares, né? Porque, perceba, as tecnologias, elas têm um tempo de maturação até elas saírem das pranchetas e virarem, de fato, tecnologia aplicada na vida das pessoas. Você, na introdução que você fez, a gente falou do blockchain, do NFT, do metaverso. Esses são conceitos tecnológicos da década de 90, 1991, 1992. A gente está começando a viver a aplicação dessas tecnologias em grande escala agora, em 2022. Depois de 2015, a gente está começando a ver a aplicação dessas tecnologias na prática. Acho que o que vai acontecer com o 5G não vai demorar tanto tempo assim. Mas esse não é um espaço de tempo curto. Isso não significa que o 5G, que acabou de ser licenciado no Brasil agora, enfim, as operadoras começam a montar as suas redes, montar as suas estruturas. Na hora em que isso estiver disponível, o executivo, o gestor, que está com a sua atenção orientada a como rentabilizar essas tecnologias, começa a olhar isso como algo possível a curto e médio prazo. Então, eu acho que a gente começa a ver, de fato, o impacto disso no modelo de negócio das organizações em um prazo de até 5 anos. Então, eu acho que o fato aqui é que é uma tecnologia mais tangível até do que o metaverso, de que está todo mundo falando agora. O 5G não está aí nos headlines dos canais de notícias. Talvez não seja o assunto mais sexy do momento, mas ele é mais tangível. Eu acho até, Ana, que ele passou a ser tangível antes, inclusive, da tecnologia estar implementada, o que é um fenômeno relativamente diferente. A gente está falando muito de metaverso, mas nem todo mundo consegue enxergar, de fato, o que é o metaverso. Mas as pessoas conseguem hoje enxergar o que é um veículo autônomo, as pessoas conseguem enxergar o que é um carro voador, está lá nos jornais, na televisão. Então, as pessoas conseguem enxergar o que é uma cirurgia remota, uma cirurgia à distância. Acho que no caso do 5G, especificamente, as pessoas começaram a enxergar, inclusive, os benefícios antes do recurso tecnológico estar disponível. Então, eu acho que a gente vai ter um início mais soft, mais rápido do 5G com essas aplicações práticas na ponta. E o que você tem visto no mercado e, sobretudo, no contexto brasileiro, em termos de antecipação a essas novas oportunidades tecnológicas? Então, o que você está nos dizendo é que o 5G abre uma gama gigante de oportunidades, que tem a ver muito com o tratamento rápido de dados e, portanto, novos modelos de negócio, não apenas de operação tecnológica, mais novos modelos de negócio podem surgir. Eu fico pensando aqui, não apenas no carro autônomo, mas, por exemplo, o seguro de carros autônomos. Como que eles vão conseguir lidar com dados em tempo real e fazer uma outra proposta, por exemplo, na área de seguros, que é totalmente diferente do que é hoje. É uma possibilidade aqui que me veio à cabeça. Mas a minha pergunta para você é um pouco essa. O que você tem visto no contexto brasileiro em termos de antecipação dessas oportunidades? Ana, eu tenho visto pouca antecipação naquelas organizações que não estão, de fato, orientadas ao mercado de telecom. Tirando, obviamente, alguns casos específicos, como a gente abordou aqui, a indústria da saúde, ela olha isso com bastante atenção, a indústria automobilística, a aviação, mas eu não tenho visto o 5G, o NFT ou o metaverso como uma pauta real, por exemplo, do varejo, dos operadores logísticos, dos e-commerces, de mercados que não são os mercados que estão olhando a implementação disso, estão mais focados nessa área do conhecimento. Eu vejo as operadoras de telecomunicações obviamente olhando isso com muita atenção, eu vejo os grandes fornecedores de infraestrutura, infraestrutura tecnológica olhando isso com bastante atenção, eu vejo as organizações mais orientadas às ciências de dados, olhando isso com atenção, mas esse ainda é um número pequeno das organizações, tem uma cadeia de serviços e de varejo que acho que ainda não está olhando isso com... talvez até esteja colocando atenção, mas não foco de realizar a curto e médio prazo. E na sua visão, por que que essas tecnologias tão promissoras passam desapercebidas com tantas organizações, ou seja, elas não recebem essa energia, esse foco, esse investimento de recurso que merecem? Acho que por algumas razões. Primeiro porque naturalmente a atenção e o foco são direcionados para onde você consegue vislumbrar com mais clareza o retorno a curto e médio prazo. A gente está numa conjuntura mundial com crises e guerras onde quem tem de fato o dinheiro na mão está mais cuidadoso em selecionar investimentos. Então, naturalmente, quando você tem uma tecnologia que ela ainda não é de fato 100% tangível de como você consegue transformar ela em rentabilidade a curto prazo, é um caminho natural que os investidores fiquem um pouco mais conservadores. Esse é um dos pontos. Mas existe também um outro lado, que é um lado do tempo natural que uma tecnologia demora para amadurecer. Como eu falei, o blockchain é uma tecnologia da década de 90, que por muitos anos, inclusive, os próprios criadores do conceito não sabiam o que fazer com isso e a aplicação prática nasce anos depois e os modelos de negócio se apoiam nessas aplicações ou convivem junto ali depois de um tempo. Então, eu acho que a gente, quando olha a conjuntura mundial hoje, quando a gente olha o tempo de maturação que, naturalmente, uma tecnologia demora, isso faz com que as pessoas estejam olhando, as organizações estejam olhando isso de maneira muito atenta, mas nem sempre colocando um foco para a realização a curto e médio prazo. Ou seja, às vezes elas percebem ou escutam falar, elas percebem movimentos tecnológicos, mas não garantem a atenção. Pensando que a percepção é esse primeiro movimento de notar alguma coisa no ambiente externo e a atenção como nessa concentração de energia e de esforço mesmo e de foco. Concentração de energia para a realização, a realização, é. Durante a disciplina de mestrado, nós discutimos com bastante profundidade o case das empresas chinesas Alibaba e Tessent, que tinham foco de atenção muito no cliente. E, se não me engano, Fabrício, você, inclusive, apresentou esse case em sala de aula, verdade? Lembrei bem? Eu apresentei o case da Kodak. Ah, foi da Kodak. Foi da Kodak. Mas, enfim, a gente pode falar... Então, vamos falar do case da Kodak? Podemos. Então, vamos nessa parte, Tomás. Aí eu volto à pergunta. Você lembra? Pode perguntar aqui? Sim, claro. Beleza. Eu prestei atenção nas suas aulas, né? Eu sei, eu sei. Mas eu lembro que você estava tão atento lá no Alibaba e Tessent, então... Eu acho que foi o momento em que eu fui mais para frente da aula. Ah, tá. Mas eu lembro com muita clareza, sim. Eu acho que a gente super consegue encaixar o que a gente estudou do case da Kodak um pouco do momento em que a gente vive hoje para essas tecnologias mais disruptivas. Que, ao mesmo tempo que existe a atenção olhando essas tecnologias e futuros modelos de negócio, naturalmente também dentro das organizações existe um status quo, existe um grupo de pessoas, existe um grupo de forças que acaba descredibilizando isso em busca de manter o atual modelo de negócio e em busca de manter o atual status quo. Então, não é uma... Não é uma decupação de forças vetorial tão fácil assim de você colocar num papel e entender esse cenário. Deve ter sido o Polaroid, então, não, Cabrinha? Polaroid. Mas acho que conecta muito com essa nossa discussão, porque no caso da Polaroid, ela, de fato, investiu de forma até precoce nas tecnologias de fotografia digital. Foi uma das primeiras empresas, inclusive, a depositar uma patente em fotografia digital. E a grande dificuldade da Polaroid foi fazer uma mudança de modelo de negócio, por causa de uma crença muito arragada no modelo de negócio vigente, que é o chamado Razor Blade, em que eu faço dinheiro com os consumíveis e vendo com uma margem pouca, no caso aí, a máquina mesmo, era pouca margem da máquina, mas eu conseguia fazer margem e dinheiro e rentabilizar o rolinho, né? Ou a própria impressão ali da... O consumível. O consumível, né? Da máquina digital. E no caso do 5G, o que você está nos trazendo também é muito nesse aspecto, né? De que são novos modelos de negócio, não apenas uma velocidade, um aumento de velocidade de transmissão de dados. Na sua experiência, como que você vê essa inovação de modelo de negócio, o papel da cognição nesse sentido e qual que é a importância quando se fala de inovação em modelo de negócio? Repete para mim a sua pergunta, Ana, por favor. Qual que é a importância de pensar em cognição do ponto de vista de inovação em modelo de negócio? Legal. Vamos imaginar esse mundo do qual a gente estava falando há pouco tempo atrás, onde a gente tem as coisas de fato conectadas, né? Vamos falar aqui da internet das coisas. No momento em que você conecta, por exemplo, um aspirador de pó e você começa a mapear o comportamento de utilização daquele aspirador de pó e você multiplica isso por milhares, você começa a entender, você começa a coletar dados numa velocidade em que você não tinha antes e você começa a tratar esses dados em busca de insights que teoricamente não estão claros a respeito do comportamento de consumo e não estão claros também a respeito de como é que as pessoas acabam utilizando aquilo que você desenvolveu, né? Ou como é que elas usam o seu produto ou o seu serviço. Nesse momento, na hora que você se coloca, que você começa a receber informações em tempo real e que você começa a analisar isso e você começa a ter insights, de nada adianta isso se o grupo de executivos ou o grupo das pessoas que estão dirigindo aquele negócio não tiverem um poder de cognição de entender de fato o que aquelas informações estão dizendo sobre uma nova mecânica de consumo, sobre uma nova maneira de usar um produto ou um serviço ou sobre um novo comportamento do consumidor. Quem não tiver esse poder de cognição porque hoje a gente tem de fato uma quantidade de dados e de informações num volume em que talvez nunca tivéssemos antes na história da humanidade, né? Mas isso de fato, isso não é realizado em business, em receita, em margem, em novos modelos de negócios. Se um ser humano que está diante daquilo ali não tiver o poder de cognição de entender esses movimentos, de entender o que está acontecendo. Então, no final do dia, o que eu estou dizendo aqui é que eu acho que a gente não vai aproveitar o poder computacional disponível hoje, o poder das tecnologias disponíveis hoje, a quantidade de informações disponíveis hoje se o ser humano que estiver liderando o negócio não tiver a cognição para entender o que está acontecendo com o seu mercado, com o seu consumidor, com o seu produto e com o seu serviço. E, sobretudo, esses dados contradizem crenças dominantes, que foi o caso muito da Polaroid também, né? Porque eles tinham uma crença, não apenas assim, no poder muito grande da tecnologia e do P&D, e não tanto um foco no mercado, um foco no cliente, mas também tinha uma crença muito grande que eles iriam apenas comercializar comercializar e rentabilizar aquelas tecnologias que eles tinham desenvolvido internamente, e com uma crença muito arragada nesse modelo de negócios existentes. Então, quando eu começo a enxergar, eu posso até ter os dados, mas talvez, se eu não consigo minimamente questionar essas crenças existentes, que são, às vezes, até inconscientes, eu posso ver, mas eu não enxergo as possibilidades. E é aí que eu acho que essa discussão da cognição é muito fascinante, porque tem tudo a ver com a forma como nós interpretamos os recursos e as competências que a organização tem. Eu não tenho nada o que adicionar no seu comentário, eu concordo com ele em 200%. No final do dia, esse, de fato, é um assunto fascinante, e aí a gente estava falando, vou conectar um pouco o que a gente estava falando alguns minutos atrás, a respeito da atenção, eu não sei, aliás, ouso dizer que ainda não, que as organizações ainda não estão olhando o poder de cognição dos seus elementos e da organização em si como um diferencial competitivo. Eu acho que esse ainda, a capacidade de cognição ainda é uma competência que a maioria das organizações lida de maneira muito sutil, no backstage, eu acho que a gente ainda não transformou isso em asset organizacional real. Concordo, concordo. E enquanto um gestor de tecnologia, como que esse entendimento mais profundo sobre atenção e inovação impactou o seu dia a dia? Trouxe, assim, algum insight, uma nova forma de enxergar até mesmo a sua prática profissional, Fabrício? Ana, eu acho que o que eu, Fabrício, estou vivendo hoje, isso é tão forte e tão intenso que talvez eu não tenha nem parado para analisar ainda com profundidade. Quando você está no meio do olho do furacão, é difícil, às vezes, você sair dele e olhar isso por fora. Mas eu sou demandado quase que diariamente em contatos diários com os meus clientes nas suas diversas áreas de atuação. A gente atende indústria, serviços digitais, físicos, médios, grandes, gigantes, globais. Então, a cada desafio que chega para a gente ajudar a solucionar, tem ali por trás vários case de inovação, vários case de novos modelos de negócio, várias dores que nem os próprios executivos que estão liderando os negócios do outro lado conseguiram entender ainda. Então, acho que essa questão da inovação, eu não sei se ela afeta o meu dia. Eu acho que ela é o meu dia a dia. Porque quando você fala em afetar, talvez impacte um pedaço daquilo. Não. Essa é a realidade hoje que os grandes provedores de soluções tecnológicas enfrentam no dia a dia. A gente fala com varejo de roupa, a gente fala com comércio eletrônico, a gente fala com um grande operador logístico nacional, a gente fala com indústria de cosméticos, em dores distintas, na jornada do cliente, de como rentabilizar um negócio, de como alavancar um novo canal de vendas. Mas o que está por trás disso tudo é a necessidade de inovar, é a necessidade de transformar dados em informação, e a necessidade de ajudar o executivo que está do outro lado a ampliar o seu poder de cognição, de transformar aquilo em alguma solução junto conosco. A gente diz que a gente co-cria coisas o tempo inteiro com os nossos clientes, e a gente acaba respirando a inovação 24 horas por dia. Então, isso... Não é que isso impacta uma parte do meu trabalho, da minha atividade profissional, isso impacta a minha vida profissional todo o tempo hoje. A gente praticamente respira e transpira isso. Acho que meu comentário final, refletindo sobre tudo que você trouxe, nesse momento de muitas oportunidades de tecnologias digitais, eu diria que a organização precisa ter um radar mais amplo. Nós utilizamos aqui também a metáfora do telescópio. Precisa ter uma lente muito ampla para varrer o ambiente externo de uma forma dinâmica e contínua, para minimamente conseguir notar, perceber essas oportunidades. E a partir de então, em um segundo momento, eleger aquelas em que eu vou, de fato, colocar a minha energia, de fato, despender recursos. Então, acho que esse radar, ele precisa ser amplo e dinâmico no sentido de escanear um ambiente de diversas formas. E fico pensando que provedores de tecnologia, como você, são parceiros estratégicos fundamentais. não apenas na ampliação do poder da lente desse telescópio, porque vocês estão ali, de fato, na ponta e no desenvolvimento da tecnologia per se, mas também, inclusive, nesse esforço de interpretação e de localização e identificação de oportunidades concretas. porque esse também é o pulo do gato, do ponto de vista cognitivo, não apenas compreender as novas tecnologias, mas conseguir enxergar quais são, de fato, as oportunidades de negócio para a minha organização. Para cada um dos casos é exatamente isso, Ana. Inclusive, isso foi tema de um reposicionamento da nossa organização. Olhando mais profundamente o business de marketing digital do grupo Stefanini, com o Sistema House, que é o qual eu atuo diretamente, a gente não se posiciona mais como um parceiro de tecnologia, um parceiro de soluções. A gente se posiciona como um parceiro de evolução de negócios. O que está por trás disso é que a gente, sim, a gente entende que a gente precisa conseguir ajudar os nossos clientes num primeiro momento com esse radar mais amplo, selecionar áreas de interesse, se aprofundar em algumas dessas áreas, criar hipóteses, testar. Às vezes, a gente, aliás, com muita frequência, a gente muda coisas durante a evolução dos projetos, mas mais do que isso, mais do que um aconselhamento tecnológico ou entregar de uma solução, o nosso compromisso hoje, a gente entende que o nosso grande diferencial é conseguir ajudar os nossos parceiros a evoluir. Porque, quando a gente fala de evolução, a gente está subentendendo que esse processo não é linear, ele não é constante, ele é diferente para cada um deles, de acordo com o nível de maturidade deles, com capacidade de investimento, enfim, mas o que está por trás é exatamente o que você falou, é a capacidade da gente escanear tudo o que está acontecendo, fazer as nossas apostas e ajudar com a aplicação prática das tecnologias, transformando os negócios e a vida das pessoas. Maravilha! Então, Tomás, o recado está dado, evoluir sempre. Exato, esse é um dos principais recados aqui desse episódio, eu até fiz algumas anotações aqui que me chamaram muito a atenção das coisas que o Fabrício falou, e talvez você que esteja vendo esse vídeo, talvez esteja vendo essa série, não seja alguém altamente, um heavy user de tecnologia, ou altamente conhecedor, então talvez você tenha até de alguma maneira uma identidade com isso. Eu vejo que, fiquei pensando aqui que existe uma diferença muito grande entre o imaginar tecnológico e o viver tecnológico. Então, até comentando, eu recentemente joguei aqui em casa um jogo pela nuvem, e assim, computação em nuvem é um negócio mais velho que andar para frente o conceito de computação em nuvem. Mas, de qualquer maneira, quando você pega de fato a experiência, muda a sua perspectiva, de fato. Eu não tenho esse jogo aqui na minha casa, ele não está instalado aqui em lugar nenhum, mas, de alguma maneira, eu consigo acessar aquela informação e ter uma resposta, um tempo de resposta altamente rápido, a partir de alguma implementação tecnológica. E eu acho isso super interessante da gente pensar, de como a nossa atenção pode estar centralizada especificamente até nesses momentos em que nós vivemos o avançar tecnológico na nossa pele, né? E tem um outro ponto que eu acho super interessante que não foi falado diretamente na conversa, mas eu vejo que nós, pessoas normais do mundo que usamos a tecnologia, mas não a estudamos como Fabrício, como alguém que trabalha necessariamente com isso, certa obsolescência acelerada da tecnologia que faz, gera necessariamente uma certa poluição de termos e conceitos, né? Na cabeça do público comum, o qual eu me vejo muito presente nesse público, né? Então, se a gente andar para trás alguns anos, a gente vai ter, vai lembrar de termos como TV digital, como pager, como palmitop, se a gente andar para trás um pouco mais, acho que todos nós três éramos bebês aqui quando surgiu um termo chamado Betamax, então, né? O Fabrício lembra? Então, a gente está falando de conceitos que fizeram parte do imaginário das pessoas e que foram substituídos por outras tecnologias, por outros costumes, né? Eu vejo que esse é um desafio que nossa geração daqui para frente tende a enfrentar com muito mais intensidade, porque o avanço tecnológico, ele é cada vez maior e a gente tem que lidar também com muito desse processo de novas tecnologias e uma obsolescência cada vez mais acelerada. Tomás, posso aproveitar o gancho aqui? Eu acho que a gente tem mais dois minutos aqui de pitada sobre obsolescência, porque essa coisa da revolução tecnológica é tão louca que, às vezes, evoluir significa resgatar inclusive alguma tecnologia que já estava obsoleta no passado. olha que interessante, a gente está falando do 5G agora, a internet começou a crescer, as bandas aumentarem, a telefonia se tornou algo global, acessível, um repórter no Japão transmitindo uma reportagem para uma televisão brasileira em tempo real usando um satélite, chega um momento em que a quantidade de banda necessária é tão grande, a velocidade é tão grande que os satélites não funcionam mais, em que para que a internet de hoje funcione, para que o 5G funcione, para que o metaverso se torne realidade, a gente precisa voltar ao cabo submarino, que é uma tecnologia que já era considerada obsoleta e que já tinha entrado em desuso há anos atrás. então o metaverso hoje ele só será possível, o NFT, o blockchain, o 5G, esse novo mundo que a gente está, a internet das coisas, esse novo mundo que a gente está desenhando, ele só é possível hoje porque a gente está voltando a usar na infraestrutura os cabos submarinos que foram responsáveis pelas primeiras chamadas de longa distância na história da humanidade lá em 1800. Então os satélites que até pouco tempo atrás eram uma revolução tecnológica, hoje eles não conseguem mais transmitir a quantidade de banda necessária para a internet de hoje. Mas o que está por trás disso, mais uma vez para a gente amarrar o assunto aqui, é a capacidade de cognição de um executivo ou de um grupo deles que consegue entender a tecnologia enquanto um ferramental para melhorar a vida das pessoas ou para ajudar as organizações a evoluírem e consegue tomar a decisão de onde colocar os seus esforços e em algumas vezes isso significa reinvestir em uma tecnologia que já era obsoleta no passado. Maravilha, Fabrício! Disse tudo agora! Fantástico! Fechou!